Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim mostrar como é que eu faço o meu retoque de raiz. Eu primeiro lavei o meu cabelo com shampoo duas vezes e tirei bastante o excesso da água. Aí logo depois com pente de dentes largos eu vou desembaraçando, cuidadosamente para evitar quebra dos fios. A minha raiz não tá tão alta, mas já tem um tempinho que eu não retoquei ela, então tem um dedinho aí, um pouco ondulada, aí eu resolvi retocar. Logo em seguida eu divido meu cabelo em quatro partes, que eu acho melhor, para começar a aplicar o Enei. Eu começo a ir aplicando na nuca, eu aplico com a mão mesmo, acho melhor do que com pincel. Ah gente, antes que eu esqueça, como é retoque de raiz, antes você passa um pouquinho de condicionador, creme, no comprimento, para evitar que o Enei pegue nessa parte, tá certo? Na parte que já tá lisa. Agora eu passo para o outro lado e faço a mesma coisa. Só reforçando, o Enei que eu uso é o Enei Pelúcia Médio. Para você fazer o retoque de raiz, não precisa seu cabelo estar molhado, tá certo? Então se você quiser fazer com ele seco também, pode fazer, porém eu prefiro fazer com ele molhado, porque eu acho que o produto rende mais e distribui melhor no cabelo. Agora eu vou passar para a parte da frente e vou fazendo o mesmo processo, aplicando somente na raiz. E é importante você deixar o seu cabelo alinhadinho, tá certo? É muito simples e fácil de se aplicar o Enei. Aí logo depois eu vou penteando para ter certeza que os fios estão bem alinhadinhos, tá bom? Venho agora com uma sacola plástica. Se você tiver papel filme também, pode colocar papel filme no lugar da sacola plástica. Logo depois eu gosto de pôr uma touca por cima para ter certeza que vai ficar tudo retinho. Eu deixei as de ir por 60 minutinhos e aí está o resultado. Logo após ter tirado o Enei, eu fiz uma hidronutrição no cabelo. A raiz reduziu bastante. Ainda tem uma leve ondulação, mas semana que vem eu aplico novamente. Tá aí um cabelo soltinho, saudável. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu gostei aí. Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!